É isso que faz um campeão de verdade? Exatamente, é isso que faz um campeão de verdade e é isso uma diferença muito grande entre atleta profissional e jogador de futebol. Não é só ter a oportunidade, é saber o que fazer com a oportunidade. Cada título que eu conquistar vai ser pra cada anão que eu tomei. E, pô, assim, falando de você, Cafu, é interessante porque, assim, como você já falou aqui quando a gente tava falando sobre o livro, das nove recusas, tu saiu de nove recusas pra bicampeão mundial, cara. Porra! Parabéns por fazer, por receber a oportunidade e saber o que fazer com ela. Igual você falou. Exatamente. Não é só ter a oportunidade, é saber o que fazer com a oportunidade. Então, quando eu assinei o meu primeiro contrato profissional, eu falei, de agora em diante é só crescer. Pra trás eu não volto nunca mais. É daqui eu vou começar a colocar objetivo, 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 e meu objetivo vai ser cada vez mais alto. Até chegar a ser campeão do mundo, bicampeão do mundo, jogar três finais com a Copa do Mundo e ser o campeão. Esse pensamento era comum lá na galerinha que tava junto contigo. Você acha que ele é comum hoje? Um pensamento de... Esse pensamento de, porra, é sempre pra frente, é sempre mais alto. E aqui é o meu objetivo cada vez mais alto, não sei o quê. É isso que faz um campeão de verdade? Exatamente. É isso que faz um campeão de verdade e é isso que você tem que fazer transparecer pras pessoas. Porque se você for uma pessoa negativa, a pessoa que tá do seu lado vai ser negativa. Se você for uma pessoa positiva e começar a colocar o objetivo na sua vida, aquela pessoa vai falar, caramba, é isso mesmo, vamos começar a colocar o objetivo. Agora, se eu chegar aqui e falar, vou ser campeão paulista e acabou. Pra mim eu tô satisfeito, eu tô contente, já ganhei o campeonato paulista. O cara que tá do lado, é legal, já ganhou meu paulista. Eu falei, não, ganhei o paulista, agora eu quero ganhar o brasileiro, agora eu quero ganhar o Libertadores, agora eu quero ir pra Copa do Mundo, agora eu quero ganhar a Copa do Mundo, agora eu quero ser o capitão, agora eu quero ser campeão mundial. Então eu comecei a colocar objetivos na minha vida. Eu falei, olha, eu não vou parar mais. Agora em diante eu só vou colocar objetivos e trabalhar pra alcançar esse objetivo. Porque não adianta eu colocar objetivo na minha vida, ficar sentado no sofá aqui, esperando ele passar. Então eu ralei e falei, eu não vou voltar nunca mais. Todos aqueles não que eu tomei vai servir pra cada título que eu conquistar, vai ser pra cada não que eu tomei. Esse foi pro primeiro não, esse foi pro segundo, esse foi pro terceiro, até chegar a ser campeão do mundo. E isso vai contagiando as pessoas. Porque se você levar coisas positivas pras pessoas, você vai contagiar ela pro lado do bem. Se você levar coisa negativa, você vai contagiar ela pro lado do mal. Então eu sempre passava coisa positiva pras pessoas. Vamos embora. A gente tem condições. Vamos ganhar. Vamos treinar pra ganhar. Não vamos parar com um título só. Vamos fazer história. Quer fazer história? Pra fazer história você tem que ganhar. Você tem que ser campeão. Pra isso você tem que trabalhar, tem que treinar, tem que se dedicar, tem que ter comprometimento. Você tem que ser um atleta profissional, não um jogador de futebol. Que existe uma diferença muito grande entre atleta profissional e jogador de futebol. Jogador de futebol eu jogo até hoje. Com 52 anos eu jogo o dia inteiro. E jogo bem, hein? Agora, atleta profissional... Nível Zé Roberto? Nível Zé Roberto é chato, hein? Nível Zé Roberto. Eu bato nele. Nível Zé Roberto. É um atleta profissional. É o cara que se dedica, é o cara que tem comprometimento, é o cara que descansa, é o cara que se alimenta bem, é o cara que é o primeiro a chegar, o último a sair, é o cara que vai treinar, é o cara que dá exemplo, esse é o atleta profissional. Como o Cristiano Ronaldo, que é um verdadeiro atleta profissional. Então eu sempre fui, quis ser e sempre demonstrei para todo mundo que eu seria um atleta profissional. Senão eu não teria jogado quatro Copas do Mundo. Eu teria me acontentado com a primeira. 94, campeão do mundo, joguei a final, podia chegar aqui batendo no peito, eu sou campeão do mundo e parei e falei, ah não, é muito pouco. Eu quero mais. E aí eu fui trabalhando sempre, focando o objetivo que era as maiores conquistas. Quer aprender inglês com uma professora americana de verdade, que morou cinco anos no Brasil e afluente tanto em inglês quanto em português? Clique no link na descrição do vídeo para conhecer mais sobre o curso Inglês com a Gringa. Nele, a professora Lisa Walvino vai te ajudar a chegar a tão sonhada fluência na língua inglesa, com conteúdo desde o básico até o avançado. Então não importa se você já sabe um pouco ou se não sabe nada de inglês. O acesso é vitalício e a um preço bem acessível. Para mais informações, clique no link na descrição do vídeo. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma